Maria, vamos ver uma foto. 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 imaginação do que está ligula e normal. Vamos ver, vamos ver uma foto. Deixem por aqui, por favor. O que o Carlos Ciclante desenvolve aqui no Brasil? E a China hoje é considerada o reino do bambu. Não só porque eles têm muitas espécies, mas eles trabalham com o bambu há muito tempo. Então ele foi convidado para ir lá para estudar um pouco mais sobre o bambu. Então nós temos óculos, relógio, térmicas de bambu. Bambu é térmico para o frio. Quando a gente compra um copo de bambu e coloca coisa tinte, lembra que eu acabei de explicar ali que ele molda. Se ele molda, ele expande uma hora e ele pode estourar. Então é indicado somente para coisas frias. Papel de bambu. Uma boa parte do saco de cimento do Brasil é feito do papel de bambu. Desde coisas mais simples como prendedores de roupas, tecido, couro. Aqui a parte comestível. Cerveja e refrigerante que são feitos à base da folha do bambu. Também à base da folha se faz o chá, que é o mesmo que vocês vão experimentar hoje. É diurético, digestivo, remineralizante. É rico em sílica, então é ótimo para pele, cabelo, unha. Pode ser e ferver junto com a água porque solta mais nutrientes, tá? Farinha de bambu com diferencial que ela é sem glúten. E aqui nós temos o broto que o nosso é em conserva, tá? Em alguma variedade do chá, eu posso pegar a folhinha de qualquer bambu. Pode ser de qualquer espécie, desde que sejam as folhinhas mais novas, tá? E não deixar só em infusão porque ele demora muito tempo para soltar os nutrientes. Tem que ferver junto com a água, tá bom? Nesse ladinho aqui atrás de vocês tem a parte de baixo também que eu trouxe. Tem que fazer diversos tipos de flauta, violão. Tudo isso funciona normalmente como se tivesse sido feito de qualquer outro tipo de material. O diferencial é que quando a gente utiliza bambu, o tempo de decomposição dele é bem menor, tá? Esse lado aqui são os produtos à base de carvão de bambu. Sabe aquele carvão ativado que a gente já escuta lá? É a mesma coisa, mas o bambu é mais poroso, isso quer dizer que a absorção dele das toxinas vai ser muito maior. Então, tudo que a gente leva o carvão, ele vai levar essa mesma variedade de ser um antitóxico natural. Então, aqui nós temos cápsulas que podem ser ingeridas quando a gente está com algum mal no nosso estômago. Quando a gente ingere o carvão, o nosso organismo não o reconhece como alimento. Isso quer dizer que não vai quebrar, não vai digeri-lo ali no nosso estômago. Então, ele entra, vira uma esponja e suga, metais pesados, agrotóxicos, qualquer coisa que não tenha que estar ali e depois o nosso corpo libera, tá? Então, quando a gente utiliza uma tábua de corte na nossa cozinha, não deixa passar nem fungos e nem bactérias aos nossos alimentos. Eu tenho aqui. Que senhora tem? Já tenho. Para vocês verem como o 100% do bambu é otimizado, essa aqui é a folha caulinar do bambu. Geralmente, ela é assim, bem pequenininha, né? Essa aqui é de um bambu gigante. Conseguem ver que tem um brilhozinho nessa folha? Isso aqui é uma resina natural, é uma sílica que é retirada para fazer cosméticos, produtos para os nossos cabelos. Sobre uma folhinha seca e é através dessa folhinha que faz essas travessas aqui, ó. Muita gente em casa, né, acha que isso aqui é plástico, então folha de bananeira. São várias folhinhas caulinares coladas e prensadas com cola de mamona. Então, se torna 100% biodegradável, tá? Tem uma durabilidade muito grande e só não pode colocar gordura quente, que senão ela se desfaça. E para vocês verem ali, lembra aquelas lâminas que eu mostrei ali no começo? Vou mostrar para vocês agora como realmente dá para fazer de tudo com ela. Essa daqui é uma cestinha de frutas e ela vira um descanso de panela. Essa daqui também é a mesma coisa e essa aqui de trás também. Aqui, ó, a gente vê como são as lâminas. São várias lâminas coladas, uma na outra, depois vem um laser e vai cortar em qualquer tipo de forma que a gente quisesse. Tem uma forma de uma maçãzinha. E aí vira a cestinha ou então descanso. Com outros tipos de madeira a gente não conseguiria fazer esse tipo de movimento, né, porque iria quebrar. Lembra que eu disse para vocês ali na parte do copo que o bambu não pode colocar coisas quentes porque estoura. Mas uma petisqueira é coisa quente, né? Igual essas aqui, por exemplo. Quando a gente utiliza um copo que faz um tratamento, o copo é cilíndrico, então nem todas as fibras vai passar o tratamento. Já quando se faz uma petisqueira, as lâminas já estão retas. Então a gente faz o tratamento e consegue selar para que o bambu receba coisas quentes e não sustore, tá? Então aqui vocês vão ver diversos tipos de tábuas, descansos para panelas, paneles. O bambu inserido com outros tipos de madeira. E o bambu inserido com outros tipos de madeira. E o bambu inserido com outros tipos de madeira. Não bate. É difícil para os trabalhos dos indígenas. Como eu disse para vocês, taquara, taquaraçu, tabotas, tudo é bambu. Então essa parte de cestarias que está daquele lado ali foram feitas pelos índios caigangues. Se vocês vieram para o Planalto, tem uma reserva indígena ali. Então é assim. Que bom que abriram que vocês estão aqui, né? E também tem alguns instrumentos musicais. Alguém aqui conhece pau de chuva? Eu conheço. Sim. Para quem não conhece, é um instrumento musical que geralmente é utilizado para fazer percursão. Quem gosta de ouvir mantras, tem um barulhinho de chuva no final. E é feito com esse instrumento aqui. Eu tinha um. Você tinha um? Que legal. Aqui dentro tem um monte de palitinho de dente e miçanga. Geralmente ele é menorzinho e conforme a gente vai girando, ele faz uma percursão. Então é só girar e tem um monte de palitinho de palitinho de palitinho de palitinho de palitinho de palitinho. E um biscoito e um abenduim com carvão de bandu. Podem experimentar e depois vocês fiquem à vontade para olhar com calma, tá? E aí O que é isso? O que é isso?